Bom, então, a 40 graus essas enzimas começam a sofrer as deformações e em 50, no geral, elas estão desnaturando. Nosso corpo, ele não chega a essa temperatura, né? A gente não consegue suportar uma variação tão grande. Mas em relação ao organismo, de uma maneira geral, com 40 graus a coisa já começa a ficar complicada para a gente, porque as nossas enzimas, elas estão acostumadas a trabalhar num ótimo de 36,5, 37 graus. Eu vou pegar para o lado da bactéria agora, ou do vírus, né? Por que que cocção, ou por que que o congelamento, né? Ou o resfriamento mata esses organismos? Ou por que que eles têm, pelo menos, a reprodução contida ali? Porque o ótimo das enzimas dele também está nessa faixa de temperatura, né? A gente tem boa parte das bactérias aí, né? Que fazem a infecção nos seres humanos, ela tolera essa faixa de variação com poucas diferenças, né? Quando você ferve o alimento, ou quando você congela, você joga em temperaturas extremas. E aí, as enzimas da bactéria não conseguem suportar por isso. Elas morrem, né? E se não chegam a matar, pelo menos serve para frear, né? A multiplicação desses organismos. Só que aí, temos o seguinte, né? A gente tem um grupo de bactérias, né? Que são os enterococos, por exemplo, que conseguem sobreviver até 56 graus. Inclusive, em laboratório, é um dos testes, né? Que é utilizado para identificar se é essa bactéria ou se é esse grupo. É o crescimento a 56 graus. Então, vamos parar para pensar um pouquinho, né? Se esse grupo de bactérias consegue sobreviver a 56 graus em laboratório, dentro do corpo humano, não vai ser só a febre que vai conseguir eliminá-lo, né? Precisa de outro fator, né? Para que a gente tenha essa eliminação, tá? Então, em relação à temperatura, é isso. Em relação ao pH, a gente tem ótimos também, em relação ao pH, o pH do nosso corpo, né? O pH do nosso sangue, ele tem uma faixa estreita de variação, mas se a gente considerar, por exemplo, o sistema digestório, a gente tem faixas diferentes de pH. E esse gráfico, ele mostra exatamente três enzimas, né? Digestivas, três proteínas que vão atuar na digestão e vão atuar por diferença de pH. Aqui a gente tem a pepsina, que é a do estômago, né? A proteína do estômago. A pitialina. A pitialina é o nome antigo da amilase salivar, tá? Então, hoje, a gente não usa mais esse nome, né? Ele foi substituído por amilase salivar. E aqui a gente tem a tripicina, que vai atuar lá no intestino delgado, tá? Aqui embaixo, a gente tem os níveis de pH, né? A escala de pH de 0 a 14. Percebam o seguinte, o ótimo de atuação da pepsina, ele tá aqui no 2, né? A pepsina, ela vai atuar no estômago, que é um lugar ácido, muito ácido. Então, a faixa ótima de atuação dela é no pH 2. A amilase salivar, ela já vai atuar no pH neutro, que é de 7. E a tripicina vai atuar no intestino com pH alcalino. Então, percebam o seguinte, a proteína do estômago não vai atuar no pH como no da boca e nem no intestino. Quando o bolo alimentar, ele passa do estômago pro intestino, ele tem que ter uma reação de neutralização, neutralizar esse bolo alimentar, pra que ele entre lá no intestino delgado, né? Assim como a amilase salivar, ela não consegue atuar no estômago, porque a faixa ótima dela é no 7. Mas ela tem os extremos, ó, onde ela para de atuar 4 e no pH 10. Então, ela não chega no pH do estômago. A enzima que atua no estômago não chega no pH da boca e também não chega no pH do intestino delgado. Então, a nossa digestão, ela acontece em blocos, né? E cada uma vai atuar ali na sua faixa de pH específica.